Eu gostaria de saber se é possível remover a micropigmentação da sobrancelha e como é feito esse procedimento. Quem responde pra você é a Fernanda Moreno, micropigmentadora. Bom dia, Fernanda! Bom dia, Maíta! Tudo bem? Hoje eu vou responder a pergunta do telespectador se é possível remover pigmentos das sobrancelhas. Sim, é possível. Hoje no mercado existem alguns métodos de remoção de pigmentos da pele. O mais utilizado e que tem o resultado mais satisfatório é o laser NDAG-K-Swish. Esse laser remove completamente os pigmentos escuros da pele sem deixar nenhuma lesão na pele e nenhuma cicatriz. O laser passa pela epiderme e implode todo o pigmento que está depositado dentro da derme. E aí o sistema imunológico termina de remover ele do organismo. O resultado é bem legal e leva em média de 3 até 10 sessões. Tudo depende da quantidade de pigmento que está depositado na pele e da profundidade do pigmento. Os pigmentos castanhos ou marrons mais avermelhados é possível clarear bastante, mas não remove completamente, tá? Por isso que é muito importante quando você for fazer um procedimento de micropigmentação nas sobrancelhas, nos olhos e nos lábios você escolher muito bem o profissional que vai estar realizando esse procedimento. Lembrando que maquiagem definitiva dos olhos e dos lábios não é possível remover com esse laser. Hoje no mercado não existe nenhum método muito seguro para remoção de pigmentos dessa região, tá? Nos lábios é possível clarear, porém não remove completamente. E você que tem uma tatuagem também, que você não gosta mais e não faz sentido também é possível remover. Procure a gente aqui na clínica. Muito obrigada, Maíta. Espero ter respondido todas as dúvidas dos telespectadores. Caso você tenha mais dúvida, pode procurar a gente aqui que eu esclareço as suas dúvidas. Obrigada! Obrigada pela participação, Fernanda.